O governo de transição de Lula apresentou aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado o texto inicial da proposta de emenda constitucional para garantir o pagamento de promessas de campanha no ano que vem. Por enquanto, o que se sabe é que a PEC vai abrir uma brecha, além do teto de gastos, de 105 bilhões de reais. Antes de embarcar para São Paulo, o presidente eleito falou para aliados em Brasília. Lula disse de direitos, falou sobre direitos trabalhistas, fome, economia e atuação da justiça eleitoral nas eleições deste ano. No discurso de hoje, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva repetiu que os indicados para equipe de transição não têm assento garantido no futuro gabinete ministerial, que pretende conversar com os diversos setores da sociedade e fazer um governo de reconstrução do país com a participação das forças democráticas que estiveram ao seu lado durante o processo eleitoral. Lula foi direto ao tratar dos direitos trabalhistas que foram perdidos nos últimos cinco anos. Vamos discutir a legislação trabalhista? A verdade é que nós vamos ter que discutir a relação capital e trabalho no século XXI. Quem é empresário sério, quem é sindicalista sério, sabe que a gente não poderia ficar no século XXI tratando apenas da lei feita em 1943. Chorou ao falar do combate à fome, que será prioridade em seu governo. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. A educação também será uma de suas principais prioridades. O presidente eleito também explicou os motivos que o levaram a conversar ontem com os presidentes da Câmara e do Senado e com os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Então eu fui visitar as instituições para provar a partir de agora, vocês vão ter paz, porque vocês vão ser respeitados, porque esse país vai votar a civilidade. Vocês não vão ter um presidente desaforado querendo intervir na Suprema Corte, querendo intervir na Justiça Eleitoral, querendo intervir no Congresso, ou seja, não é possível. Eu não quero guerra, eu quero paz, eu não quero ódio, eu quero amor, eu não quero arma, eu quero cultura e quero livre. Lula elogiou o posicionamento firme do ministro Alexandre de Moraes à frente das eleições deste ano. O que importa é que ele foi de muita coragem e muita dignidade na livra e no compromisso de dirigir essas eleições. E concluiu falando sobre a Copa do Mundo, que começa no próximo dia 20. O verde e amarelo não é de candidato, não é de partido. O verde e amarelo são as cores para 213 milhões de habitantes que amam esse país. Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde e amarela, só que a minha vai ter o número 13. O verde e amarelo não é de partido.